Música Hoje na retrospectiva 2010 vamos rever o Carnaval de Lajado que teve a presença da ex-dançarina do grupo El-Chun, Sheila Carvalho e a banda Madames do Rock que foi a atração da primeira edição do ano do evento Pratas da Casa Acústico em março de 2010 Com 36 anos e espírita, a ex-dançarina do El-Chun prestigia o Carnaval de Lajado convidada pela Secretaria de Cultura e Turismo Sheila, vamos remontar dos primeiros tempos da sua carreira, você foi bancária? É, eu comecei a trabalhar no banco, só mexi a mãozinha, né? Agora, depois com o El-Chun, eu mexi o corpo todo e agora eu tenho um programa na Bahia que se chama Bom Demais É um programa voltado para o público jovem e estou aí seguindo minha carreira de apresentadora Este foi o teu primeiro trabalho como apresentadora lá na Bahia? É, como apresentadora sim, já estando no El-Chun eu conciliei, né? Então já são oito anos apresentando o Bom Demais pela emissora Itapuã Eu fiquei oito anos no El-Chun, assim, foi uma realização de um sonho Passou tão rápido, né? E o El-Chun foi um fenômeno em todo o Brasil Eu tenho orgulho de fazer parte dessa história O Sheila, agora vamos falar um pouco da tua gravidez O Brasil inteiro sofreu com a tua primeira gestação E agora vibra com essa barriga de cinco meses, né? Isso, pois é, é um carinho que eu vou agradecer para o resto da vida O povo brasileiro é um povo muito amado, eles compartilham tudo Então eu fiquei muito feliz de ter o carinho de todos quando aconteceu comigo, né? A perda, a perda não, não falo perda, porque como a gente é espírita A gente fala que eu ganhei, na verdade, um anjo, né? Que está olhando pela gente agora E agora a chegada da Júlia, né? A expectativa é muito grande do público, todo mundo torcendo para a Sheila engravidar E graças à torcida de vocês E, né? O marido vão participando Está aí a Júlia, graças a Deus, com muita saúde Está vindo, vai estrear, como dizem os baianos, né? Ela vai estrear aí no finalzinho de junho Se Deus quiser, com muita saúde O que você está achando do povo iguajadense? Ah, maravilhoso! E olha que engraçado Eu estou aqui, está um calor danado Eu estou me sentindo na Bahia Está muito quente O público me recebeu com tanto carinho, né? Eu dei a desfilada aqui O público me recebeu com muito carinho Agradeço o carinho de vocês E me fez lembrar Eu voltei, assim, ao passado Na época que eu curti o carnaval na minha cidade, juiz de fora As pessoas vinham com as suas cadeirinhas Se sentavam, assim, perto Para esperar as escolas passarem Muito bacana É muito gostoso, né? Essa festa de interior Eu gosto muito É muito legal, muito bacana Parabéns à prefeitura A todos que fazem aí Trazem essa alegria Apesar do que ocorreu com vocês aqui Com as enchentes Tudo que aconteceu Vocês conseguiram, né? Trazer o carnaval Trazer de volta a alegria para a população Isso é muito importante Na noite de quarta-feira Uma homenagem às mulheres Na primeira edição do ano Do Pratas da Casa Acústico Uma banda formada só por garotas O evento mensal Arrecada alimentos para o programa Mesa Brasil do Sesc Que beneficia mais de 60 entidades Nos vales do Taquari e Rio Pardo Para assistir O público doa um quilo de alimento E as bandas participantes não recebem cachê Além de solidárias Claudinha, Jean, Cris e Julinha Mostraram por que a banda é sucesso E que rock'n'roll também é coisa de mulher Com certeza rock'n'roll é coisa de mulher Tanto que nós temos várias figuras Como Rita Lee Que é uma das pessoas que a gente admira muito Que toca também Que é uma das nossas influências Rita Lee Que está aí até hoje Beat Várias Madames do rock também, né? Que é a primeira banda Desde que nasceu há seis anos Já vai fazer, né, Jean? A primeira banda 100% feminina Então eu acho que é assim E o legal da Madames Dessa coisa do rock'n'roll Que a gente conseguiu mostrar Principalmente no interior Que é interior mais preconceito, né? As pessoas ficam meio Ah, vai fazer rock'n'roll As pessoas começaram a tomar isso Como um exemplo Então a gente tem várias crianças Guriazinhas pequenas Que estão começando a tocar Fazer banda Então pra gente Esse é o maior orgulho, assim Além de tocar que a gente ama É esse exemplo que a gente dá, assim Mesmo tendo cabelo colorido Tendo tatuagem Nós somos seguidas Então é bem legal E a Jean Fala sobre a importância De participar de um evento Que é beneficente A gente sabe que vai ajudar Bastante pessoas Meu Deus Pra nós As Madames É tudo de bom A gente está aí Pro que der e vier Já como a banda Surgimos da empolgação E assim a gente quer continuar, né? Nos convidar Estamos aí Os carnês referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU E o Imposto sobre Serviço ISS de 2011 Serão entregues a partir do dia 10 de janeiro Diretamente em todos os endereços de imóveis Registrados na Secretaria da Fazenda Caso a guia não seja entregue Até o dia 15 de janeiro Na residência A orientação ao contribuinte É se dirigir até a Secretaria da Fazenda Para requisitá-la Agora você acompanha o comentário Do jornalista Márcio Souza A maior parte de vocês deve ter assistido ao filme Joey e as Baratas É uma comédia dessas bem bobas Que fala de uma invasão destes bichos De forma que chegam a cobrir o tal do Joey Na história, elas se tornam parceiras dele E fazem acontecer Fora da sétima arte Elas se transformam em um motivo de preocupação Para os órgãos de saúde pública Afinal, podem transportar bactérias E gerar doenças Há algum tempo A sua presença era sinal de falta de limpeza Aquela casa que não recebia o tratamento devido Tinha baratas e ratos Pelo menos aqui em Lajeado a coisa mudou Todos os dias quando vou para casa Me sinto um Joey Caminho sobre as baratas Aqui no bairro Florestal Onde está situada a TV Informativo Elas tomam conta quando chega a noite E estão invadindo casas e prédios É preciso que a prefeitura Ou o órgão competente Tome uma atitude urgente Antes que o aparentemente inofensivo bichinho Consiga se transformar em uma fonte de doenças Enquanto nada é feito Ficamos como o Joey Tentando dividir espaço com as donas baratas Até amanhã E fique por dentro do que será notícia No Informativo do Vale de Amanhã No versão impressa direto da redação Hoje com o Carlos Vô Boa noite Confira agora os principais destaques Do jornal O Informativo de amanhã Rua dos Ipês no bairro Montanha Ainda não foi inaugurada E já apresenta problemas no encanamento Univates traz à região o espetáculo exotique Do grupo TOL de Pelotas Os ingressos já estão à venda na instituição Carnês do IPTU e impostos de lajados São entregues via correio Somente a partir do dia 10 de janeiro Homem que perdeu a visão Investe mais de 5 mil reais Na implantação de um sistema Para deficientes visuais Na calçada da própria casa Lajado e outras 21 cidades do sul do Brasil Cediam a partir de amanhã As provas do vestibular Da Universidade Federal de Santa Maria Liminar suspende a eleição Da diretoria da Cooperativa de Energia E desenvolvimentos rurais De Fontoura Xavier Que ocorreria amanhã O pedido partiu da chapa de oposição Que alegou o descumprimento Dos prazos no edital E veja também O protesto com placa na beira Da RS 422 Pode resultar no fechamento da rodovia Estas e outras informações Você confere na edição de amanhã Obrigada Carlos Informativo Notícias Termina aqui Tenha uma ótima noite Até amanhã Precisa-se 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 de bons profissionais E de bons cidadãos Precisa-se de ética Mas também de conhecimento E técnica Precisa-se de sustentabilidade De felicidade Precisa-se de liderança De motivação Precisa-se de paixão Senac Educação para o trabalho E para a vida Lajetel Telecomunicações Há 25 anos Oferecendo qualidade E bom atendimento Loja autorizada Vivo para lajeado Com filial em gramado Agente autorizado Vivo Empresas Para todo o Brasil Assistência técnica Em celulares E telefonia fixa Lajetel Telecomunicações Avenida Benjamim Constan 1210 Centro de Lajado Fone 3714 888 Acesse www.lagetel.com.br Enquanto uns levam os filhos para a escola No Colégio Madre Bárbara Os pais fazem escola com os próprios filhos Colégio Madre Bárbara Matrículas abertas Agora também com a opção de turno integral com almoço www.madrebarbara.com.br Além de plasma Seu sangue contém Milhões de hemácias Leocócitos E plaquetas São milionários como você Que podem aumentar o número de doadores de sangue em lajeado Doe sangue regularmente Ligue 3748-0442 E agende a sua doação Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado Em prol do Emovary